Música Ela tem o papagaio falador Papagaio cantou, cantou na televisão Tem filho santo, ganhou prêmio no Chacrinha Foi na festa do bolinha, tocou o flauto de violão O papagaio dela é um bicho maneiro É um grande afilheiro com uma bola no pé O papagaio dela tem velocidade e corre Mas tem que pau de chutar mais do que belé Que bicho sabidão, que bicho sabidão Ela tem ciúme dele e não deixa passar a mão Que bicho sabidão, que bicho sabidão Ela tem ciúme dele e não deixa passar a mão O papagaio dela quando entra em cena Ela ganha dinheiro, o papagaio deixa pena É pena que vai, é pena que vem O papagaio paga o pato pela grana que ela tem É pena que vai, é pena que vem O papagaio paga o pato pela grana que ela tem Música Ela tem o papagaio falador Papagaio cantou, cantou na televisão Fez o santo, ganhou prêmio no Chacrinha Foi na festa do bolinha, tocou o flauto de violão O papagaio dela é um bicho maneiro É um grande afilheiro com uma bola no pé O papagaio dela tem velocidade e corre Mas tem que pau de chutar mais do que belé Que bicho sabidão, que bicho sabidão Ela tem ciúme dele e não deixa passar a mão Que bicho sabidão, que bicho sabidão Ela tem ciúme dele e não deixa passar a mão O papagaio dela com a dueta em cena Ela ganha dinheiro, o papagaio deixa pena É pena que vai, é pena que vem O papagaio paga o pato pela grana que ela tem É pena que vai, é pena que vem O papagaio paga o pato pela grana que ela tem O papagaio paga o pato pela grana que ela tem Eugênio!